Música Por que sentimos que temos cada vez menos tempo? Estamos sempre ocupados, faltam horas do dia para fazer tudo o que gostaríamos. Responder a cada e-mail do trabalho, ver os filmes indicados ao Oscar, brincar com as crianças e... Olha só, já é Natal novamente. Você sabia que os marcadores de tempo estão relacionados ao lugar onde você vive? Por exemplo, um noticiário da TV passa todos os dias no mesmo horário. O caminhão de lixo passa nos dias estabelecidos, por volta da mesma hora. O ônibus que você utiliza para o trabalho não passou no horário de costume. Em algumas igrejas, o sino soa para avisar a população local que a missa irá começar, etc. Reconhecer estes marcadores aumenta a percepção da passagem do tempo no dia a dia. As atividades que realizamos determinam a maneira como sentimos o tempo para além do tempo do relógio de pulso. Você sabe quais instrumentos são usados para medir o tempo? Existem tecnologias e instrumentos que nos auxiliam a medir o tempo. Alguns fazem ganhar tempo no dia a dia. Como por exemplo, podemos acordar um pouco mais tarde, por usar um transporte mais rápido. Cozinhar um alimento em menos tempo, por utilizar panela de pressão ao invés de panela convencional. E ainda utilizar um relógio para ver as horas e marcar o tempo. Você sabia que foi Santos Dumont o criador do relógio de pulso? E o motivo pelo qual foi inventado era que precisava cronometrar e marcar o tempo de seus voos? E se não tivéssemos um relógio de pulso, o que faríamos? Será que existem outros relógios que podemos usar para marcar o tempo? Um dos instrumentos que podemos usar para marcar o tempo e que iremos construir nessa atividade é o relógio de água, também conhecido como clepsidra. O relógio de água foi criado em 1400 a.C., sendo uma das invenções humanas mais antigas, devido à necessidade de medir intervalos de tempo. Esse instrumento usa a força da gravidade para mover a água de um recipiente para o outro. O relógio de água dessa atividade será construído com garrafa PET cortada, utilizando a parte superior com a tampa, como se fosse um funil para despejo da água. E a outra parte será utilizada como recipiente para recolher a água. Ao final, você será convidado a realizar marcações de tempo. Vamos construir um relógio de água? Siga o passo a passo. Materiais Garrafa PET 2 litros ou 1,5 litro. Tesoura Água 2 copos Passo a passo. Com cuidado, corte a garrafa como mostra a foto. A parte de cima ficará igual a um funil. A garrafa cortada ficará conforme mostra a imagem. Gire a tampinha para fechar a garrafa, mas não feche completamente. Teste colocando água e gire até a água sair, gota por gota. Encaixe a parte de cima, fazendo com que fique igual a um funil, assim como mostra a imagem. Agora, coloque a água cuidadosamente e veja o que acontece. Coloque corante para alimentos, tinta guache, a água do cozimento de beterraba ou até mesmo um suco de repolho roxo, coado para visualizar melhor a água. Agora é a sua vez de realizar as marcações de tempo. Você vai precisar usar um relógio, cronômetro de celular e 200 ml de água, aproximadamente um copo. Com cuidado, despeje 200 ml de água e com o auxílio do relógio, cronômetro de celular, marque o tempo que toda a água escoou para o recipiente de baixo. É importante lembrar que a água deve gotejar para poder ter um controle maior na marcação do tempo. Faça esse mesmo procedimento, aumentando gradativamente vazão de água e ainda tente sincronizar o gotejamento com o tempo do relógio e preencha a tabela para acompanhar as diferentes marcações de tempo. Existem diversas formas de marcar o tempo, desde os relógios de sol, relógios de água, relógios de areia, de pulso, celulares, entre outros, que têm como função ampliar a capacidade de controlarmos as nossas atividades, tornando o tempo mais individualizado. Na natureza, também há formas de marcar o tempo. Os indígenas usavam os fenômenos celestes, que determinavam o período de fertilidade do solo para planejamento do plantio e da colheita das lavouras. Dessa maneira, use também o seu tempo para promover momentos agradáveis, como divertir, relaxar, conversar com amigos, apreciar a natureza e etc. O tempo é o mesmo para todos. Cada pessoa percebe sua passagem de forma diferente. Então, aproveite para viver experiências marcantes. Na sabina, logo na entrada, temos um relógio de sol, sendo possível observar a sombra de um objeto para marcar o tempo. Também é possível observar, no núcleo de observação do céu, NOC, o relógio analemático e o observatório indígena. Na sala da terra, a ampulheta, relógio de areia e um espaço dedicado a Santos Dumont. Venha nos conhecer! Tchau! 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 Obrigado.